Olá, meus amigos, olá, minhas amigas de todo o Brasil, um grande abraço do José Nildo, estamos chegando com mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Não é inscrito, inscreva-se, deixa o seu like, deixa o seu joinha aí, pra gente estar sempre aqui, né, produzindo, pra gente estar sempre produzindo conteúdos pra você. Vamos falar aqui da saúde do cantor Gino, né, que fazia dupla com o Geno, né, foi trincado aí essa parceria, agora o Gino tem outro Geno na vida, mas ele testou positivo para a Covid-19, foi internado primeiro em Divinópolis, depois foi transferido para um hospital em São Paulo. Segundo o Tadeu Wagner, que é o empresário do cantor, ele reagiu muito bem ao tratamento, né, ele já estava, né, com a esperança de ser transferido, né, de sair da UTI para uma enfermaria, é um quarto de enfermaria, né, e ele reage muito bem ao tratamento da Covid-19. Não é fácil, né, para o cantor, porque ele já está numa idade avançada, mas a gente pede a Deus aqui orações para o nosso Gino, que muito representa a música sertaneja. O cantor, ele gravou uma mensagem para aliviar os fãs, tranquilizar os fãs, e você vai ver essa mensagem aqui do cantor Gino, no finalzinho também ele canta a música Nossa Senhora Aparecida, vamos ver. Bom dia, meus amigos, olha, eu estou indo, estou melhorando a cada dia, e obrigado por pedir a Deus por mim, dá para vencer essa doença, não é fácil, mas dá para vencer segurando na mão de Deus. Fiquei com Deus. Bom dia. Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida És a luz no meu caminho Direção na minha vida Uhul! Oi, meus amigos, estou bem, estou cantando igual um canário. Percebemos que a voz do cantor Gino está ainda ofegante, né? Falta ar para o cantor, para o pulmão do cantor, mas isso vai passar e a gente tem certeza, né? Ele fez aí no finalzinho a palhinha da música Nossa Senhora Aparecida, que é muito legal, ele é devoto à Santa Nossa Senhora Aparecida. Então era isso, gente, só para tranquilizar, não temos certeza ainda, nem vou afirmar, que o cantor já está em casa, né? Não tem nenhuma nota afirmando ainda que o cantor está em casa, que já está bem. Então vamos aguardar novas notícias para poder divulgarmos aqui também no nosso canal, no JNTV. Ó, se você não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, o seu joinha, o seu comentário. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. E se puder, fique em casa. E se puder, fique em casa. E aí